E olha, por falar em polícia, a Polícia Militar de Selvira foi acionada na tarde de ontem pra atender a um acidente na BR-158. Um veículo acabou capotando e ficou com as quatro rodas pra cima. Olha que imagem impressionante você vai acompanhando aqui no Pulseira. E a informação que chegou pra nossa equipe aqui é de que nesse carro havia uma mulher no volante. A polícia foi até o local, encontrou um homem ali que seria o marido da vítima e ele contou aos policiais que ela já havia sido socorrida por um motorista de caminhão e foi levada ao hospital de Aparecida do Taboado. Agora, olha só a imagem. Olha isso. Olha como é que ficou o carro. Pra você ter uma noção dessa batida. Nós não tivemos acesso aí ao estado de saúde da vítima, né? Mas pelo carro, você imagina o impacto da batida, você imagina como essa mulher não está. De repente, pode ter saído aí apenas com arranhões. Mas eu tô vendo que parece ali na porta, tem imagem de sangue, né? Enche ali a tela ali, Matheus. Na porta ali, parece que tem... Tá vendo ali na porta ali, ó? Na porta do motorista? Tem imagens, parece que é sangue ali, né? Torcemos pra que essa mulher não tenha acontecido nada de mais grave com ela. A notícia chegou pra gente agora de manhã e claro que é assim, né? A gente recebe a informação e a gente já passa a informação pra você. Polícia Militar, agradecer aí a Polícia Militar, pessoal em Silvíria, que passou essas informações pra gente aí. Obrigado ao 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de 3 da Goa também, sempre colaborando com a nossa equipe. Agora a gente fala sempre, né? Ainda não se sabe o que teria acontecido pra que essa mulher teria perdido o controle ali, se foi algum mal súbito, se aconteceu alguma coisa, passou mal no volante. Não sei. O que se sabe é que o veículo ficou nesse estado. Olha o estado do veículo. Por isso que a gente fala sempre, né, gente? Vamos respeitar os limites de segurança, dentro e fora, principalmente fora das cidades. Porque o motorista, hoje em dia, eu pego muita estrada aqui. E eu vejo muitas imprudências que acontecem nas estradas aqui da nossa região. É o motorista apodando aí em locais de faixa dupla que não pode, né? Colocando a vida de terceiros em risco. Vamos tomar cuidado, gente. Vamos ter consciência. No trânsito, nós temos que cuidar de nós e dos outros também. Porque a gente nunca sabe quando o louco, o louco, né, pode cometer algum tipo de infração e pode cometer a gente também, né? Então, tem que tomar cuidado realmente. Você motorista que trafega pelas ruas aqui da cidade de 3 da Goa, a gente sabe que o trânsito aqui em 3 da Goa é um trânsito meio louco, né? Um trânsito maluco aqui em 3 da Goa. Tem muita gente barbeira aqui em 3 da Goa? Tem sim. Tem sim. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Respeitar os limites de velocidade, utilizar o cinto de segurança. Você, motociclista, utilizar sempre, sempre o capacete, fechar o capacete, né? Porque tem muita gente que deixa o capacete aberto. Quando cai, o capacete sai, né? É arremessado, fora da cabeça. E aí, meu querido, aí você pode ter um traumatismo crâniano ou algo do tipo. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Todo cuidado é pouco no trânsito aqui em 3 da Goa.